Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eri Velton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assisti ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Paternidade para as Nações Luiz Hermínio Este livro lhe conduzirá a um regresso ao traço mais fiel da essência de Deus, o Pai. Prepare-se para confrontos intensos e consolos afetuosos, quando, em alguns momentos, for corrigido e em outros for abraçado. Aqui, um Pai lhe contará segredos ternos e conselhos sábios que lhe trarão direção, proteção e identidade. Em cada palavra, brotará uma cura. Em cada frase, um instrumento novo de alinhamento para a sua vocação. E em cada capítulo, uma doce revelação. Paternidades Deus deseja que sejamos íntimos dele, que tenhamos um relacionamento de pai e filho, visto que, ao longo dos tempos, a humanidade tem perdido esse sentimento e essa graça da paternidade espiritual. Se, em algum momento, precisarmos voltar ao início, então precisaremos voltar no próprio Deus, pois foi ele quem nos gerou. Nossas origens, portanto, não estão em nossa mãe, mas sim no pai. Deus não é um Deus de nova geração. Ele é o Deus da próxima geração. Ele é um Deus de continuidade. Paternidade espiritual é um manto geracional, uma geração que assumirá a condição de pais espirituais, visto que o sucesso do ministério de cada um não está baseado no quanto cada um fez, mas em quantas pessoas foram impactadas pela vida e pela conduta do líder como pai espiritual. Se na sua caminhada você só trabalha para levantar o seu nome e seu ministério, você não está produzindo nada para o reino de Deus. Não fomos feitos para sermos represa. Somos um rio e as pessoas que passam por nossas vidas devem dar continuidade a tudo o que receberam de nós. É o pai quem dá destino. O filho não consegue até que o pai diga que ele consegue. Há quatro tipos de paternidade que precisam ser entendidas e exercidas por nós. A geracional, a biológica, a de destino e a espiritual. Paternidade geracional. É bem ilustrada no texto de Duas Crônicas, capítulo 29. O texto revela, contudo, que o pai de Ezequias era Acás, mas Davi era seu pai geracional. É quando o morto ainda fala pela conduta que teve e pelo legado que deixou. Paternidade biológica. É aquele que nos gera fisicamente. Paternidade espiritual. É a que estabelece um discipulado capaz de desenvolver dons e moldar o caráter. Paternidade de destino. É a que ativa o propósito eterno que foi impactado pelo coração de Deus e que estava adormecido oferecendo condições para que o filho viva à plenitude do reino, aquele que tem a cobertura de Deus sobre todas as outras. Que os diferentes conceitos de paternidade explorados aqui possam te levar a um lugar de maior intimidade com o pai, que possam tirar você de um lugar de orfandade, se preciso for, e que possam ainda te ajudar a ser o pai biológico, espiritual, de destino e geracional necessário aos filhos que o pai te enviar, para que esses filhos sejam filhos de propósito, filhos de discernimento. Filho e Herdeiro Algumas vezes achamos que, assim que nascemos, nos tornamos filhos de Deus pelo simples fato de termos vindo ao mundo. A palavra de Deus, entretanto, nos mostra, no livro de João 3, 1, 6, que certo homem chamado Nicodemus recebeu uma orientação de Jesus, que lhe dirigiu a palavra, dizendo, Jesus estava tentando lhe dizer que a experiência de um novo nascimento implica um nascimento no Espírito, não na vontade da carne, mas na vontade do Espírito Santo de Deus, que nos conduz a uma nova natureza em Cristo Jesus. Deus nos fez para caminhar com Ele, andar e servi-Lo. Nossa vida deverá sempre ser uma expressão de honra ao nome santo do Senhor. Todas as coisas que nos cercam vêm depois dos projetos de Deus, trabalho, casa, casamento, bens materiais. Precisamos aprender que sempre e em todos os momentos de nossa vida, Deus deve ocupar o primeiro lugar. A promessa se cumpriu nele. No nascimento de Jesus até os dias de hoje, não possuímos mais uma promessa, e sim uma herança. Em Cristo nos tornamos herdeiros, filhos um dia gerados pelo próprio Deus. Precisamos crescer em Deus para podermos assumir aquilo que é nosso. Para desfrutarmos de toda boa aventurança que Cristo nos concedeu, precisamos nos esforçar para nos tornarmos parecidos com Ele. Não podemos esperar por uma promessa, posto que ela já se cumpriu em Cristo. Se queremos nos apoiar em alguma promessa, ela é. Se com Ele padecemos, também com Ele seremos glorificados. Cristianismo não é um movimento ou uma religião. É trazer para dentro de nós os sentimentos do Pai. Se sou filho, sou herdeiro de Deus por meio de Cristo Jesus. Toda herança nos foi dada quando nascemos de novo, e por isso não podemos voltar aos rudimentos fracos e pobres que nos escravizam e nos afastam dEle. Todos os que são filhos devem também carregar o caráter do próprio Deus. Deus não tem promessa de um presente para você. Ele tem uma herança reservada para aqueles que o amam e o servem. Portanto, crie um altar de relacionamento com Deus. De Tecnon a Uios Como se cria? Que alimento se dá a uma geração que tem o propósito que temos? Para responder a esta pergunta, precisamos entender o que vem a ser um filho de propósito. Filhos de propósito são aqueles que recebem a identidade dos pais de destino. Esses homens são responsáveis por trazer visão, direção, segurança, proteção. Todas as coisas que um pai, de alguma maneira, deve trazer ao filho. O ideal é que o pai biológico seja também o pai de destino e o pai espiritual. Quando o pai biológico falha, entretanto, Deus levanta homens espirituais, munidos da revelação do céu, para desenvolver a identidade dos filhos de propósito. Assim, os filhos de propósito são aqueles que descobriram sua identidade em Deus e escolheram fazer a vontade de Deus integralmente, de forma plena. São filhos que sabem de onde vêm e para onde vão, por que foram chamados e para que foram vocacionados. Devemos levantar filhos, não apenas discípulos ou seguidores, mas filhos que possam ser exortados, corrigidos, orientados e amados, cooperando para que o propósito de Deus se cumpra em suas vidas. Não se dá herança a uma criança. Precisamos, portanto, crescer. O mundo, muitas vezes, tenta criar uma imagem a respeito dos filhos de Deus, querendo nos tornar apenas mais um grupo de religiosos no meio de todos. Entenda, não somos filhos do sistema. Somos fruto da eternidade, resultado do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Precisamos ser filhos, mais especificamente, uios, filhos maduros, iguais aos pais, que o livro de Apocalipse menciona. Não apenas tecnom, filhos. Essa é uma geração que tem de aprender a ouvir ao Senhor. Há coisas que nunca conseguiremos aprender dentro de uma faculdade. Só receberemos dentro de um quarto em intimidade com o Espírito Santo. Precisamos sair de um nível de tecnom para o nível de uios. O filho maduro sempre trabalhará para o crescimento do outro. A igreja precisa saber transferir a maturidade, saber apresentar seus filhos como o próprio Deus apresentou. Este é o meu filho amado. Nosso trabalho deve ser o de ir de tecnom a uios. Não se comporte como um empregado ou ainda como um filho pródigo. Saiba que não precisamos sair de casa para amadurecer. Podemos crescer juntos. Não se isole. Não perca seus filhos, porque uma paternidade que não dá destino para seus filhos será desligada dos filhos de destino. Caminhe e adquira a experiência com quem já caminhou mais tempo que você. Em nossa caminhada, precisamos sempre passar tempo com quem pode nos dar um destino. E lembre-se, Seja totalmente dependente do Senhor. Permita-se crescer em Cristo. O Pai é a origem. Se você não tem uma razão para morrer, você não tem uma razão para viver. Se você não vive na terra com a razão que consome você, você não tem razão de viver. Se você ainda espera algumas coisas de fora, é porque você não sabe quem você é por dentro. Se você está esperando uma visitação, é porque você não se conhece como habitação. Deus não nos visita. Ele habita em nós. Deus tem de ser a prioridade na sua vida. Você não pode amar seu ministério mais do que você ama a Deus. Enquanto Deus não tiver tudo de você, você não vai poder ter tudo de Deus. Podemos viver na igreja sem identidade, fazer alguma coisa para nos sentirmos importantes, mas não vamos alcançar a profundidade das mensagens, porque também não alcançamos quem somos em Deus e quem Ele é para nós. Sua identidade não está naquilo que você faz. A sua identidade está na sua natureza, naquilo que você é. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, aí está a minha identidade. Precisamos entender nossa origem, porque enquanto não entendemos nossa origem, vamos continuar querendo ser alguma coisa, vamos achar que a nossa identidade está naquilo. Mas não é assim que funciona. Deus pode mudar o que você faz, mas Ele não vai mudar o que você é. Nossa origem é Deus. A religião sempre nos ensina que o céu é nosso destino, mas isso não é verdade. O céu é nossa origem. Você não pode ficar aqui sentado esperando o céu chegar, porque o céu já está em você. A eternidade já começou. Ninguém pode matar quem nunca pode morrer. Quem está vivo em Cristo jamais morrerá. Nós precisamos entender nossa origem, porque se não entendermos nossa origem, passaremos a vida inteira tentando provar a Deus quem somos, e Deus já sabe quem somos. Precisamos entender que Deus é nossa origem, por isso não podemos andar longe dEle, porque se andarmos longe dEle, acontece conosco o que acontece com a árvore arrancada do solo ou com o peixe retirado do mar. Resista a tudo o que tentar te tirar desse lugar e conte às nações quem é o comandante da sua vida. Mostre para o mundo quem Ele é. Ele é seu Pai. Você é dEle. Você tem uma origem. Você veio dEle. Você saiu dEle. E não importa o que você já passou nesta terra ou o que você está passando, o que você viveu, os tropeços que deu, você tem uma origem, e essa origem é eterna. Ela não é temporária. Entenda de onde você saiu e você vai entender o que Ele quer que você faça. Geração de propósito Deus não trabalha para fazer coisas novas. Ele quer que resgatemos as alianças lá de trás, o princípio de tudo, tudo aquilo que Ele prometeu ao homem. Essa aliança que Deus tem para nós é a mesma. Se Deus precisar levantar uma nova geração, é porque não tivemos sucesso em transferir à geração o seguinte o que precisávamos transferir. Só a paternidade pode gerar destino. E a última palavra do Antigo Testamento, da Velha Aliança, é que nos últimos dias Deus levantaria a unção de Elias e os pais se converteriam a seus filhos e os filhos aos pais para que a terra não fosse destruída com a maldição. Deus não quer muito de você. Ele quer tudo. Você só vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Nós sempre queremos que Deus transforme as coisas, mas Deus quer nos transformar. Existe uma igreja na terra que trabalha somente para suprir suas necessidades. Ela só procura Jesus para transformar a água em vinho. As palavras são apenas de alegria. Essa igreja faz parte de uma geração que procura Jesus só por aquilo que Ele pode fazer. Por que a igreja cresce e a nação não se transforma? Por que nós crescemos em número, mas nossa terra não é transformada? Por que nossa mensagem é muito fraca para esta geração? Nossa mensagem atrai pessoas, mas não atrai a Deus, porque fazemos culto para as pessoas, não para Deus. As heresias nascem quando os homens governam, não quando Deus governa. Por isso, não temos de procurar uma nova mensagem. A mensagem de Deus é uma só. É a mesma ontem, hoje, amanhã e eternamente. Você só vai até onde a sua crença for. Não adianta queremos mudar as estratégias e as fórmulas. Nós temos de mudar a nossa crença, voltar a acreditar que Deus trabalha do jeito dEle. Deus é Deus de continuidade. Se você falhar, Deus vai ter de começar tudo de novo por sua causa. Se nós, como pais espirituais, não dermos destino a nossos filhos na fé, nós vamos perdê-los. Libere seus filhos. Gere filhos de propósito. Deixe os filhos crescerem. Eles serão melhores que você. Nossos filhos vão ser melhores do que nós. O problema é que queremos que eles sejam como nós. Precisamos deixá-los crescer. Devemos separar a aliança da alma que nos separa do propósito de Deus. Será que Deus tem despertado sonhos? Por que você tem de ser um homem de destino? Deus te chamou para dar destino às pessoas. Torne o Evangelho acessível, simples, prático. Esqueça suas medalhas. Mostre cicatrizes. Fale do que Jesus fez com você, das áreas em que curou você. Não ensinamos ninguém com nossas medalhas. Ensinamos com nossas cicatrizes. As pessoas não querem ver nossas medalhas. Querem ver nossas cicatrizes. Querem ver onde fomos machucados, onde fomos feridos. Querem ver as marcas que comprovam que combatemos o bom combate e vencemos. Para formar uma nova geração, precisamos de pais com uma nova educação. Temos de ensinar nossos filhos a morrer. Quem mais sofre na gestação não são os filhos, são os pais. Foi o filho que morreu na cruz, mas foram o pai e a mãe que choraram, que sofreram. Se você não está disposto a sofrer por aquilo que está gerando, Deus vai ter de levantar depois de você uma nova geração. E não é isso que Deus quer. Deus está pedindo hoje o filho que você está gerando. Os filhos que estão contigo no teu ministério são filhos de propósito. Sacrifique-se um pouco por eles. Chore um pouco por eles. Doe-se a eles. Prepare-os. Dê destino a eles. Paternidade Geracional Princípios são fundamentais. Um homem de princípios é um homem que vai suportar muitas gerações. Precisamos ser e formar homens de princípios, que mesmo em meio às suas lutas não fujam delas, não se corrompam. Precisamos aprender que podemos amar aqueles que estão no mundo sem nos contaminar com seus manjares. Precisamos entender a diferença entre poder e autoridade. Autoridade deriva de autor. E quem tem o autor tem autoridade. Ainda que por algum momento não tenha poder. E Deus é o autor e consumador da nossa fé. Quem tem o autor pode ter autoridade. Mas muitos que acreditam ter autoridade nem sempre têm o autor. Quem depende do Senhor não pode depender do favor da terra. Se o céu não te der, ninguém mais pode te dar. Porque só aquilo que Deus te dá pode ser sustentado por ele. Precisamos entrar em um novo nível de entendimento? Trata-se de processos distintos. O reino de Deus não é estabelecido quando você sabe ou quando você crê. Ele é estabelecido quando você entende. Nós precisamos crescer no entendimento. Porque aquilo que não entendemos não podemos desfrutar. Não adianta saber e crer. Temos de entender. Quanto mais você se esconde, mais Deus mostra você. Quanto mais você entra em Deus, mais Deus mostra você. E se o corpo de Cristo estiver ligado na cabeça, ele vai crescer. Você não precisa colocar a mão. Vai crescer. Não é você quem faz crescer. É Deus. Por isso, nós precisamos de paternidade. Há algo interessante a se aprender. O pai quer que o filho seja melhor do que ele. Por isso, deixa o corpo seguir. Paternidade não é um título. Não é uma nova visão. Paternidade é um encargo. Um ofício no corpo de Cristo. Quando você encontra alguém que está gerando o mesmo destino que você, você quer estar perto. Você quer estar junto. Você quer ouvi-lo. Nós que trabalhamos com paternidade podemos conduzir pessoas, mas não podemos ser a origem daqueles que andam conosco. Um homem que entende que foi chamado para exercer paternidade precisa conhecer seus filhos na intimidade. precisamos entender que um sucessor só pode ser eleito pelo próprio Deus. Nós até montamos equipe, mas dentro de um ministério, Deus é quem define os sucessores. A grande pergunta é, estamos preparados para ungir pessoas que irão assumir nossos lugares? Temos coragem de fazer tal coisa? Não coloque barreiras para que os filhos que estão chegando caminhem com mais velocidade que você. Na caminhada sempre haverá desafios. Mesmo se na sua caminhada você não recebeu uma paternidade, ainda assim você poderá desfrutar desta bênção da paternidade espiritual. Por causa desse princípio, precisamos levantar altares de adoração, porque são os altares que trarão a paternidade de volta e a estabelecerão para sempre. Quando temos o Pai, podemos exercer paternidade desde que o deixemos ser a fonte, a raiz, a origem. Não se assuste, portanto, se o Senhor te chamou, mas ainda não te deu a direção certa. Se ainda não te falou, em que lugar você deve parar? Creia na palavra de Deus sobre sua vida. Temos, portanto, de caminhar um dia de cada vez, sem desistir dos sonhos que Deus colocou em nossos corações. Filhos de discernimento Hoje somos marcados como uma geração de órfãos. A boa notícia é que Deus tem um mimo especial com os órfãos e com as viúvas. Percebe-se em toda a Escritura o cuidado especial de Deus por esses dois grupos de pessoas. Para as viúvas, Ele diz, eu sou o teu marido. E para os órfãos, eu sou o teu pai. Há, entretanto, uma igreja desprezada, que não é fruto da mídia, que não está aparecendo em lugar nenhum. Uma igreja que está trocando tudo pela intimidade. Uma igreja que está dispensando as coisas de fora, as coisas externas e buscando a intimidade. Até onde você está disposto a ir com Deus? Porque se você vai gerar filhos, terá de gerar uma geração de discernimento. E para gerar filhos de discernimento, terá de passar tempo com Deus. Sabe onde você vai resolver os problemas da sua empresa? Na intimidade de seu quarto com Deus. Sabe onde você vai resolver os problemas do seu casamento? Na intimidade de seu quarto com Deus. Sabe onde você vai resolver os problemas da cidade? Na intimidade de seu quarto com Deus. Na oração, na adoração, na intercessão. A igreja precisa entender o que Deus quer. Não apenas fazer culto, devolver o dízimo e dar ofertas. Temos um compromisso com Deus. Um compromisso de servir o Cordeiro. Precisamos ir para a presença de Deus. Consagrar nossas mentes. Pedir discernimento. Deixe Cristo renovar a sua mente. Porque mente que não é renovada, não é transformada. Nós precisamos aumentar o fogo da intimidade. O fogo da oração e do jejum. Nossa guerra agora é contra a apostasia. O esfriamento espiritual. As coisas comuns que têm se tornado normais. As coisas vão se tornando normais. O pecado vai se tornando abusivo. E então a gente não vê mais diferença entre o santo e o profano. Entre o ímpio e o justo. Entre o que serve e o que não serve. Nós precisamos gerar filhos com discernimento. Precisamos preparar uma geração resgatando os valores perdidos. Caso contrário, nós nunca vamos viver um verdadeiro avivamento. As promessas estão todas postas. Os teus filhos virão de longe. Quando vires, te alegrarás e as riquezas das nações a ti virão. Deus te dará filhos que nunca te viram. Você receberá filhos que falam outros idiomas. E porque esta unção está sendo estabelecida sobre sua vida, você receberá filhos e por meio deles novos filhos virão. Haverá uma multiplicação. Para isso, esteja pronto. Prepare-se. Não perca o foco. Não saia do propósito de Deus. Seja pai de destino. Leve pais biológicos a serem também pais espirituais. Ensine-os. Alinhe-se com a visão que o pai te deu. Conserte o que precisa ser consertado. Gere e crie filhos de discernimento. Todo líder precisa de um pai que lhe dê um destino que apareça diante dele para admoestá-lo. Sua identidade não está naquilo que você faz. A sua identidade está na sua natureza, naquilo que você é. Deus não quer muito de você. Ele quer tudo. A autoridade deriva do autor, e quem tem o autor tem autoridade. O pai é a origem. Não se dá herança a uma criança. Precisamos, portanto, crescer. Neste livro, você aprendeu que todos os que creem e receberam a Cristo são feitos filhos de Deus por meio de seu poder. Deus é a nossa origem e destino. Ainda que você não tenha tido um pai ou tenha sido rejeitado, Deus te dá o poder de se tornar um pai de destino que gera filhos de discernimento. Filhos que sabem o que são em Deus, que buscam o seu reino em primeiro lugar, sobre todo o resto, e que são íntimos do seu pai. Deus é o Deus da continuidade. Por isso, abandone tudo o que o afasta de Deus e corra para seus braços e espere nele. No momento certo, tudo ocorrerá segundo a sua vontade perfeita. Somente creia e siga com confiança. Amém. Amém.